Essa é a minha opinião própria, tá? Sobre a Márcia Fu. O porquê ela colocou a cabeça da Jaqueline de bandeja para os crias. Preste atenção nesse raciocínio, espero que vocês entendam, tá? Quando a Márcia Fu coloca o Yuri na baia, ela puxa o Yuri, sem um argumento plausível ali, o motivo por que ela puxa o Yuri, que ela poderia ter puxado a Nádia, poderia ter puxado outra pessoa, mas ela puxa o Yuri pra baia. A Márcia Fu percebe que errou. A Márcia Fu percebe que errou, que os crias começaram a ficar chateados com ela. O que a Márcia Fu estrategicamente pensou? Pô, eu me queimei com os crias. E daí? Que agora? Eu me queimei com os crias. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma das pessoas que eu tô mais próxima, né? Ou o André, ou a Jaqueline. Vou colocar a cabeça e a prêmio dela. Vou traí-los, porque eu vou trair uma pessoa só, que é a Jaqueline. E eu vou ter o amor de volta dos quatro, que é os crias. Mas mal sabe a Márcia Fu que o público aqui fora tá se cagando pros crias. Tá nem aí pros crias. Que o negócio foi ela trair a favorita do Reate, que foi a Jaqueline. Então mal sabe a Márcia Fu quando ela tem esse pensamento de trair a Jaqueline, porque ela ia trair uma pessoa só. E ela ia ficar com o amor de novo dos crias. Nesse caso, do Yuri, do WL, do Tozão e da Lili. Porém, ela nem sabe, não tem a mínima ideia do que Jaqueline é aqui fora. É uma das favoritas. Ou seja, ela se queima total com esse pensamento, vai pro maior número, que o público aqui fora tá cagando e andando pra esse negócio de número, e se perde no jogo. Não tem mais como acha em reverter isso. É uma estratégia de jogo perigosa, e foi perigosa, porque então ela caiu no desgosto de muita gente, né? Com essa atitude. Então esse foi o pensamento da Márcia Fu. Simplesmente ela tentou dar uma de esperta ali dentro da casa, mas não imagina como é que tá aqui fora. Porque na cabeça dela os crias são fortes. E Jaqueline não. Agora ela vai ter que arcar com as consequências. É isso. Vocês concordam ou não concordam? Deixa eu... E aí